Olha que delícia isso daqui, gente! Sensacional! Muito bom! É fitness também! Já deu pra perceber que eu sou apaixonada por doce, não é verdade? Então se você é assim como eu, hoje o assunto é perfeito! Cookies de chocolate fit! Gente, é uma delícia! Ah é? E olha, bem pouquinho assim de caloria, você vai amar! Vamos lá? Uma travessa de vidro e depois é só misturar todos os ingredientes com as mãos. A farinha, a farinha, o açúcar, o coco, a paçoquita, você pode amassar para ficar só a farinha também de paçoca, ó! Agora quatro claras! Pelo amor de Deus, não faça assim como eu fiz na primeira vez! Desçaça, né? E por último, o chocolate! O chocolate pode ser em cubinhos, você pode cortar em cubinhos ou então se você tiver gotinhas também pode! E agora é só misturar! A mãozinha tá lavada? Lógico, né? Gente, esse é o ponto da massa! Vai ficar bem grudento, mas também não tão seco! É esse o ponto que você vai deixar por duas horas dentro da geladeira! Me ajude aqui, Dona Maria! A gente não pode perder nem o tiquito desse negócio aqui! Agora é só tampar e deixar na geladeira por duas horas! A massa vai pegar uma consistência bem gostosa! Vamos lá? Depois de duas horas a massa vai estar assim, gente, ó! Bem mais consistente! E agora, mão já lavadinha, só pegar e fazer algumas bolinhas! Enquanto isso, gente, o forno tá lá em 180 graus, já pré-aquecendo! Depois de ter feito a bolinha, gente, você vai pegar... Por que faz a bolinha? Só mesmo pra ficar bonitinho, pra você ver se você dividiu certinho! Amassa assim... Não tão fino, não tão grosso, hein? E aí, coloca aqui na forma que tá untada só com manteiga! Não coube nessa forma, como vocês viram! Ficou uma de fora, então coloquei nessa outra! E agora é tudo rapidinho! E agora é só deixar no forno por 15 minutos! Já ficou pronto, tá vendo? Olha a facilidade que sai! Hummm... Até você quer, filho? Eu vou te dar, eu vou te dar! Deixa só a mamãe comer um pedacinho! Hummm... 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 Toma! Mamma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.